A Prefeitura Municipal de Bacabal realizou na manhã do último sábado, dia 11 de junho, a inauguração do Mercado Municipal e Feira Livre de Bacabal, aonde contou com a presença de várias autoridades que foram acompanhar esse momento histórico para o nosso município. A Prefeitura Municipal e Feira Livre de Bacabal, A Prefeitura Municipal e Feira Livre de Bacabal, Não é reforma, é o novo Mercado Municipal de Bacabal realizado sob o trabalho do nosso Edivan Brandão. Hoje é o dia de celebrar e agradecer a Deus e a lição que o Mestre Jesus nos deu de que as pessoas tenham o direito de se alimentar. Prefeito, meus parabéns, meus parabéns porque vocês estão fazendo uma grande gestão. E eu fiz questão de vir aqui hoje para ver mais de uma obra bonita sendo inaugurada aqui em Bacabal. Esse ano de 2022, pessoal, a gente já inaugurou o restaurante popular, foi ou não foi? Foi! A gente já inaugurou aqui pavimentação de rua e estamos fazendo mais junto com a Prefeitura e vários bairros da cidade. Quero dizer a você da minha felicidade de estar hoje concluindo a cidade de Bacabal de uma das melhores cidades do estado do Maranhão. Por isso que nós precisamos de apoio, precisamos de parceria. O prefeito não se administra sozinho, mas eu tenho corrido atrás em São Luís, em Brasília, para que pudessem acontecer esta grande transformação da nossa querida Bacabal. Nós vamos, desde poucos dias, fazer também este outro pavilhão do mercado. É o meu sonho e é o sonho do povo de Bacabal. Hoje, Bacabal conta com um dos maiores mercados municipais do estado do Maranhão, aonde foi construído numa área de 2.276 metros quadrados, dividido em setores com um total de 184 box. São eles, 2 box para vendas de comida caseira, 12 box para venda de churrasquinho, 10 box para venda de café e bolos, 60 box para o comércio de hortifrute, 10 box para venda de banana, 11 box para os vendedores de farinha, 7 box para a venda de cheiro verde, 8 box para a venda de tempero seco, 48 box para a venda de confecções, e 28 box para o comércio de variedades. Eu só tenho a agradecer, né? A Deus em primeiro lugar, o prefeito, que Jesus continue abençoando ele. Só o que eu tenho a dizer. Mercado muito bonito e uma estrutura de qualidade, né? Muito bonito. Isso aqui, para nós, é o primeiro mundo, né? A gente só tem a agradecer mesmo. Obrigado, obrigado e Deus abençoe. Realizando o sonho nosso, que é, viu? O mercado, mil maravilhas. Mil maravilhas, nota 10. Eu até fico arrepiada, de tanta beleza. Nós devemos tudo primeiro a Deus e a este homem. Esse homem é Deus que botou ele aqui. Então, nós temos que agradecer todo dia a Deus, por ele estar aqui com a gente, entendeu? Não tem nem palavras, sem palavras. Você agradece aqui o prefeito. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, a Deus, este homem que eu amo de paixão. É verdade. É um amigo que eu amo demais. Ele sabe que ele mora no meu coração, a família dele todinha. Essa é mais uma realização do governo Edivan em benefício da comunidade. É uma gratidão para nós ver mais uma obra dessa realizada. Parabéns, prefeito, por essa importante obra realizada aqui nesse mercado. Nós só temos que parabenizar, nós como vereador, ficamos olhando, fiscalizando a gestão do prefeito, as coisas feitas com muito carinho, com muito amor. Então, assim, parabéns, Edivan. Que Deus continue lhe abençoando para que possa fazer muito mais. Graças a Deus, Deus abençoou o Edivan para que ele construísse um novo mercado, para que ele entregasse, estivesse entregando essa grande obra, uma obra decente para a população e especialmente para os feirantes. É um momento de gratidão. Eu quero aqui agradecer a Deus, quero agradecer o prefeito pela obra que está entregando para a população e parabenizar o povo da nossa cidade pela obra, pelo investimento que recebe nesse espaço. E hoje ele realiza o sonho do povo de Bacabal que é entregar um mercado digno. Parabéns, prefeito Edivan Branão. Quem ganha o povo de Bacabal, espere e confie que mais benefícios venham por aí para a nossa cidade de Bacabal. Aqui é a inauguração completa. Esse mercado aqui, eu já vendi e não vendo nossos produtos lá da zona rural, farinha, melancia, macaxeira. E hoje eu venho aqui construído. Vim aqui várias vezes dando esperança para os nossos feirantes que não tinham esperança de ser construído. Então aqui hoje eu não tenho nem palavra para agradecer a Deus e o prefeito por ter atendido o pedido da gente. Uma obra muito importante que Bacabal necessitava e o contentamento, a alegria, a felicidade do nosso prefeito Edivan Branão por entregar hoje esse mercado à população de Bacabal é muito grande. Muito obrigada, meu prefeito, por você atender o meu requerimento. Você sabe, desde quando ele era vereador, você sabe, desde quando você era vereador junto comigo, você sabe do meu sonho que era fazer esse mercado. Obras e obras aí acontecendo no governo Edivan. Eu fico muito feliz porque também trouxe muitas coisas para cá. Inclusive temos aí a ponte metálica que vai sair, aquela que caiu ligando as 13 delas. E a gente tem muita coisa para mostrar, porque somos grupo. O Edivan teve essa proeza, vamos dizer assim, de coordenar, de unir vários grupos adversários. Hoje praticamente não há grupo adversário de Edivan. E o que tem bate por bater, porque não tem como bater numa gestão dessa que está se saindo muito bem diante da população e com o seu trabalho, que é com afinco, com amor, seguido, seguro, vigiando obra. Então, muito feliz realmente da gente estar inaugurando uma bela obra. E nós temos aí mais dois, três anos ainda de governo do Edivan para fazer muito mais ele com o nosso grupo, com o governo Brandão, com o deputado João Marcelo e também com a gestão local. Vamos fazer ainda muito para o Bacabal. Já o prefeito de Bacabal, Edivan Brandão, juntamente com o ex-secretário de administração, Davi Brandão, falaram de suas alegrias de estarem realizando a inauguração do mercado municipal de Bacabal. E ainda ressaltaram que essa obra é uma realização de um sonho para ambos e também para toda a população bacabalense. Para nós é gratificante, satisfatório, principalmente ter esse sentimento de dever cumprido. Esse mercado iniciou num projeto quando nós ainda era secretário de administração. Junto com o secretário de finanças Neto, junto com nossos companheiros, nós vimos a primeira fundação desse prédio acontecer. Esse prédio que era desacreditado pela população de modo geral, porque muitos passaram e prometeram. E o prefeito Edivan Brandão com a sua garra, com o seu pé no chão, com a sua humildade, e principalmente um compromisso com a população, realizou mais um sonho na cidade de Bacabal. Agradecer ao prefeito Edivan Brandão, agradecer a confiança principalmente da população no nosso trabalho e dizer que isso é apenas o início. O prefeito Edivan Brandão está organizado para continuar o trabalho ao trabalho acontecer na cidade de Bacabal. Nós estamos gratos a Deus, porque ele me deu esta oportunidade. Eu lembro quando eu entrei nesse prédio, quantas e quantas vezes eu entrei nesse lugar para vender as coisas que a gente produzia ali na Baixada. E hoje, aqui hoje, com muita felicidade, olhando com meus próprios olhos, uma benção que Deus me deu para que eu possa repassar para o povo de Bacabal. Então não há outro momento mais feliz para mim do que esse, onde a gente realiza mais um sonho na cidade de Bacabal, como gestor, já anunciei outro pavilhão, já anunciei a rodoviária e já anunciei a cidade de Bacabal por completo. Porque eu tenho certeza que Deus vai continuar me dando saúde, e me dá disposição para continuar o meu belíssimo trabalho à frente da Prefeitura de Bacabal. Que Bacabal continue confiando no meu mandato, porque é um mandato que veio pela permissão de Deus. Só não vê quem não quer, mas foi uma permissão de Deus. Por isso que está dando tudo certo, as coisas estão acontecendo na hora certa, e assim nós temos gratidão a Deus e ao povo de Bacabal por ter me escolhido por mais quatro anos nesta Prefeitura de Bacabal. Abertura de Bacabal Abertura de Bacabal Obrigado.